Quando Gisele teve seu filho Emanuel há quatro anos, logo percebeu que o menino era diferente. Na hora de mamar, não interagia com a mãe. Ao longo dos meses, outros detalhes no comportamento da criança levaram ao diagnóstico de autismo. No aniversário de um ano dele, ele teve pouca interação social, ele não gostou dos parabéns, ele teve resposta diferente aos outros crianças. E em casa também, com a mesma idade, cerca de um ano, ele não olhava nos olhos, ele não escutava o que a gente falava para ele, ele fazia fila com os brinquedos, não dava funcionalidade ao carrinho, só rodas, girava os objetos, tudo para ele girar. Ele se autopunia, ele se batia quando ele fazia alguma coisa errada, batia com a cabeça na parede, não falava. O caso de Emanuel não é isolado. Segundo a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Florianópolis, somente na capital existem quase mil pessoas com a síndrome. Diretora da entidade, Vera Lúcia, alerta que é preciso prestar atenção aos principais sintomas. Quando vê que ele está meio sozinho, afastado, não se comunica, não se interage, não olha nos olhos, sabe? Fica rodando objetos, ou se balançando, fazendo outros movimentos serotipados, isso já é um sintoma de que ele tem alguma coisa diferente. Para ampliar a disseminação de informações sobre a síndrome, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Florianópolis realiza nesse sábado uma caminhada de conscientização. O evento começa às 9 horas da manhã no Trapicha da Beira Mar Norte, no centro de Florianópolis. Essa caminhada é importante, vamos ter nessa caminhada profissionais da área, dando explicações, informações, temos informativos, panfletos, folders. E justamente é bem para isso mesmo, para saber que o autismo está em alta e que tem que procurar as famílias que recebem um diagnóstico ou que têm uma suspeita, procurem. A gente está lá para isso, para fazer o acolhimento, porque isso é muito importante, o acolhimento quando a família recebe o diagnóstico, tem uma desconfiança, e já começar a fazer o tratamento. Fundada em 1994, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Florianópolis, conhecida como AMA, é uma opção para quem precisa de ajuda. Tem que ter muita paciência, muita paciência mesmo, prestar atenção em todos os detalhes, ter tolerância, muita tolerância a tudo, né? E assim, e amar, porque o amor que eles têm para a gente é eterno, né? É uma coisa assim, maravilhosa.